Descobrir um corpo são é uma das coisas mais interessantes que se tem. É um prazer absurdo e quem sente não volta atrás. Por isso que o povo entra nesse estilo de vida salária e fica tudo doido. Meu Deus, é bom demais. Não quer. É bom demais mesmo. Não quer. Você tem mais disposição, você tem mais alegria, você toma decisões melhores, você fica mais inteligente, você dorme melhor, você namora, transa melhor, faz tudo melhor. Tudo melhor, você fica uma companhia melhor. Porque a gente tem as fases da nossa vida que são fases de construção. Sim. Que a gente trabalha pra caramba. Que a gente vai dormir tarde, que a gente vai trabalhar 20 horas praticamente. Mas isso custa. Me preocupa quando a pessoa fala assim, ah, eu preciso só de 5 horas de sono. 5 horas de sono pra mim já é suficiente. Não, não é, não é pra ninguém. A nossa máquina não foi feita pra isso. Não é aquela pessoa, ela é super maravilhosa, diferente, que ela precisa só de 4 horas. Ela vai inflamar. Olá, seja bem-vindo ao Sem Atalhos, um podcast de 4 podcasts. Eu sou a Thay Dantas, sou sócia, diretora de marca e marketing de produto aqui do G4 Educação. A evolução da escola de negócios. No Sem Atalhos, nós vamos apresentar pra vocês as práticas, as ferramentas e as estratégias pra você conseguir construir a sua vida de alta performance. Se você acompanha o Sem Atalhos, já deu pra perceber que não há caminho fácil quando a gente escolhe viver uma vida de alta performance. Quero fazer uma pergunta rápida aqui pra você. Que nota você dá pro seu time? Não pra você, não pra sua empresa. Pro seu time. 5? 6? 7? Ou você é um dos poucos que tem um time nota 10? Olha, só quero que você saiba que essa nota que você deu pro seu time é a nota da sua empresa. A nota da sua empresa é igual a nota do seu time. Não dá pra você se enganar. As empresas são feitas de pessoas. São feitas dos times. São eles que tangibilizam o resultado e que fazem com que o objetivo seja ou não alcançado no fim do dia. Se você deu uma nota abaixo de 10, você tem grandes oportunidades de melhoria com o seu time. E a gente aqui do G4 Educação criou o G4 Skills justamente pra ser um grande aliado e fazer com que você vença esse desafio que é treinar, desenvolver e capacitar o seu time pra que eles entreguem o seu potencial máximo pro negócio. O G4 Skills é a plataforma de treinamentos e desenvolvimentos de times do G4 Educação que cria trilhas de aprendizado personalizadas pra cada colaborador do seu time, desenvolvendo assim todas as habilidades que aquele colaborador precisa pra entregar o que você precisa pro seu negócio. Quer conhecer o G4 Skills de maneira gratuita? Eu tenho um presente aqui pra você. É só você escanear esse QR Code que tá aqui na tela ou clicar aqui no link da descrição do Spotify e você vai ter acesso a 7 dias gratuitos de demonstração do G4 Skills e já vai poder vivenciar os benefícios incríveis dessa plataforma de inteligência artificial desenvolvida aqui pelo G4 Educação. Depois me conta se você gostou. Estou aqui hoje com o professor, doutor, nutricionista e empresário Luciano Bruno. Uma honra receber você aqui. Honra minha. Feliz demais estar aqui com vocês. Pra gente é bom demais. Eu vou começar com uma pergunta que não tava no script, mas eu acho que é uma coisa que todo mundo quer saber. Você é uma pessoa que estuda muito sobre nutrição e difunde esse conhecimento. Você é uma pessoa também que é muito claro nas suas redes sociais que tem uma doença autoimune, né? Que é a espondilite anquilosante. E você usou a nutrição e todo o seu conhecimento a seu favor, né? Pra lidar com essa doença da melhor forma possível. E eu queria começar com uma pergunta que é, o que a gente pode fazer de mais básico no nosso dia a dia pra que a gente evite as principais doenças evitáveis que existem? Diabetes, pressão alta. O câncer não é evitável, né? Alguns hábitos contribuem ou não. Mas principalmente aqui a gente falando das doenças cardiovasculares que são em grande parte evitáveis. As que a gente não nasce com elas. O que você acha que uma pessoa comum que tem uma vida de trabalho muitas vezes estressante, né? Ou com horas de trabalho grande, pode fazer o mínimo que ela precisa fazer pra tentar evitar essas doenças. É interessante começar com isso porque é acho que algo que eu mais ensino e mais faço é simples. Se chama modulação inflamatória essencial. Por que que a gente adoece? Porque a gente inflama mais do que deveria. A gente inflama sem controlar. Porque a gente inflama porque a gente não controla excesso de radicais livres. Então, por exemplo, se a gente tá aqui agora e eu tô muito tenso, muito, muito tenso, tô nervoso, tô... Eu vou produzir mais radicais livres do que eu tô acostumado. Se isso acontece todo dia, então, todo dia eu tô produzindo uma carga de radicais livres um pouco maior do que o meu corpo dá conta de mandar embora. O que que acontece? Isso, aos poucos, vai trazendo problemas. Se você... Você usou o exemplo da doença cardiovascular. Então, você pega... De onde vem uma complicação cardiovascular? Ela é sempre secundária a algo. Salvo as complicações anatômicas. Exato. Só nasce com aquilo. Mas uma doença, à medida que as coisas vão acontecendo... A doença, quando aparece, já faz muito tempo que aquilo ali tá incomodando e, às vezes, a gente não tem nem tempo de... Ou não prioriza pra prestar atenção. Então, por exemplo, se você produz uma quantidade muito grande de espécie reativa de oxigênio, que são os radicais livres, você pode fazer enrijecimento vascular dos nossos vasos sanguíneos. A gente pode fazer dano vascular, desencadear uma resposta ali, inflamatória, local, que pode atrapalhar o fluxo sanguíneo e causar, por exemplo, aumento de pressão arterial. Então, se aumenta a pressão, imagina o sangue chegando no coração com mais pressão. O coração vai ter que trabalhar mais rápido. O coração é um músculo. Todo músculo que trabalha, que trabalha muita hipertrofia. Sim. E o que acontece? Começa a ter uma falência naquele órgão. Então, tudo isso, porque a gente não parou um pouquinho pra controlar as espécies reativas de oxigênio. Por exemplo, a gente tá agora no podcast. Então, tanto eu quanto você, a gente tá muito concentrado, tem uma série de coisas acontecendo aqui ao nosso redor. A gente tem que estar focado, pensando no que a gente vai conversar. Isso é um fator pequeno de estresse, mas ele existe. Total. Eu comecei esse podcast tomando um chá. Não é à toa. Verdade. Não é só pelo ritual do chá. É porque os compostos ativos que estão aqui, os fitoquímicos que aqui estão, vão me ajudar a diminuir esse monte de radical alívio que eu tô produzindo agora. Então, às vezes eu vou dar uma palestra, ou vou dar um curso, a pessoa sempre me vê tomando um chá. Eu falo, por que esse menino tá tomando tanto chá? Porque eu sei qual que é o tipo de estresse que vai me gerar e o que eu posso fazer. Eu sempre penso, o que eu posso fazer, o que que tá ao meu alcance pra evitar tal coisa. O exemplo que você deu, quando a gente começou da espondilite anquilosante, a espondilite anquilosante, eu me lembro quando eu fui diagnosticado, eu colocava no Google. Ah, vamos ver, tudo a espondilite. Doença articular inflamatória grave. Eu falava, meu Deus, já começou bem, começou bem demais. E aí, eu falei, o que eu posso fazer? Só que eu tava em crise, tinha muita dor, não conseguia mal me movimentar. Então, meus movimentos eram muito limitados mesmo. Eu tinha derrames articulares pelo corpo. Até que chegou um... Comecei a fazer o tratamento convencional, quatro anos com corticoide, anti-inflamatório, minha massa muscular foi embora. Eu decidi 80 pra 60 quilos. Nossa. Perdi meu cabelo, perdi minha vitalidade. E aí, eu falo cabelo porque a gente vai vendo, né? O que que tá acontecendo? E aí, descobri uma segunda autoimune, que é a tiroidia de Hashimoto. Por que que veio tudo isso? Excesso. Excesso e falta de prioridade. Você não tinha antes, se desculpe. Não, não tinha antes. Excesso de trabalho, excesso de... Uma sobrecarga absurda, muito mais do que eu poderia oferecer pra mim mesmo. Porque a gente tem as fases da nossa vida que são fases de construção. Sim. Que a gente trabalha pra caramba. Que a gente vai dormir tarde, que a gente vai trabalhar 20 horas praticamente. Mas isso custa. Sim. Só que quando a gente se acostuma e acha que isso é um normal, é que aí mora o perigo. Ah, mas eu preciso... Me preocupa quando a pessoa fala assim, ah, eu preciso só de 5 horas de sono. 5 horas de sono pra mim já é suficiente. Não, não é. Não é pra ninguém. Né? A nossa máquina não foi feita pra isso. Não é aquela pessoa, ela é super maravilhosa, diferente, que ela precisa só de 4 horas. Ela vai inflamar. Então, se você dorme 4 horas por dia, ou se você dorme 6 horas, mas um sono muito ruim, não reparador, você vai gerar muito radical livre, que vai impactar nos seus neurotransmissores, que vai impactar em hormônio. Então, o seu cortisol vai ficar todo invertido. Aí vem fadiga, vem a queda no seu rendimento na vida. Não só rendimento de produtividade de trabalho, mas na sua vida. Então, você fica desanimado de levantar da cama. Aí você vai ver, justamente porque você tá inflamando mais do que deveria. Então, nós, todos nós, temos que aprender como fazer estratégias dentro da nossa rotina alimentar, do nosso estilo de vida, pra gerenciar esse excesso de citocina inflamatória, esse excesso de proteína que causa a inflamação. Ah, me dá um exemplo, Lu. Como seria isso? O que eu poderia fazer pra isso? A gente acorda já. Então, a gente vem de uma noite de sono, suponemos que a gente dormiu maravilhosamente bem 8 horas. O fato de dormir, o nosso coração continua batendo, nossa circulação sanguínea continua. E só o fato de respirar, a gente gasta, por exemplo, muita água. Gasta-se muita água durante a noite, enquanto você tá respirando. Então, você tem que acordar. A primeira coisa que você tem que fazer é tomar, pelo menos, meio litro de água. Ah, mas é muito. É o que a gente precisa. Ah, mas não dou conta de tomar de uma vez. Toma um copo, espera cinco minutos e toma outro. Isso você tem que corrigir. Uma noite inteira de uma perda muito grande. E, às vezes, você acorda meio correndo, correndo, correndo. Não lembra de beber água. E a gente acorda com... Imagina, então, você tem toda essa troca. Você tá entrando oxigênio, saindo do CO2. Imagina a troca super mega rápida que acontece. E o quanto alguns elétrons desemparelham. O que é um radical livre? É um elétron desemparelhado. Imagina, então, que a gente acorda com muito radical livre. E o que eu tenho que fazer pra diminuir esse radical livre? Usar algum antioxidante. Logo de manhã. Logo de manhã. Então, por isso que eu acordo e pego, por exemplo, espremo limão, ou tomo um pouquinho de vinagre de maçã, e coloco uma cúrcuma em pó, ou um gengibre em pó, uma moringa em pó, um shotzinho. Shot é só uma forma de tomar algo concentrado. Toma aquele shotzinho e você tem uma quantidade de antioxidantes muito grande ali. Pra quê? Pra diminuir aquilo, tudo que você produziu de noite. Mesmo se a pessoa for malhar na sequência? Mesmo se ela for malhar na sequência. Porque tem essa ideia de, tipo, eu escuto muito as pessoas falando que se você vai malhar, você não pode, numa janela de uma hora antes e uma hora depois, usar nenhum antioxidante? Pode. Não vai interferir. Pelo contrário, vai melhorar. Legal. Então, por isso, e aí, se você vai malhar, a gente começa a usar estratégias conjuntas. Pô, então, se ele vai malhar, vamos fazer algo que faz uma vasodilatação, que vai causar mais termogênese, que vai dar mais, é um certo, vai fazer um certo booster. A gente pode misturar uma cúrcuma com guaraná-sepó, por exemplo, que é um super energético. A gente pode misturar, tomar um cafezinho, que seja. Então, são coisas que nós vamos fazendo de acordo com a necessidade. Ah, não, eu gosto de acordar e correr. Então, toma um shot com beterraba em pó, ou faz um suco de beterraba, com gengibre, com hortelã, faz uma coisa assim. Por que beterraba? Porque a beterraba tem alguns compostos que fazem vasodilatação, que são os nitratos. Então, eles vasodilatam e essa vasodilatação é muito importante para o seu rendimento. Muitos desses pré-treinos que a gente compra pronto, eles têm essa propriedade. Uma delas é fazer vasodilatação, aumentar a produção de óxido nítrico, melhorar o rendimento durante o exercício, melhorar o transporte de oxigênio. Então, tudo isso são facilitadores do seu rendimento durante o exercício. Então, eu sempre pergunto para a pessoa, que hora que você vai fazer exercício? Ah, eu gosto de fazer exercício em jejum, logo eu vou acordar. Ah, Lu, mas se eu fizer o exercício em jejum, logo eu vou acordar, você acha que eu tenho que comer alguma coisa? Independente, toma um shot. Um shot não vai quebrar o jejum. Não quebra o jejum? Não, não que não tenha macronutriente. O jejum quebra quando você tem macronutriente, carboidato, proteína, gordura, em quantidades suficientes. O limãozinho espremido não conta. Não, não quebra, porque não tem macronutriente suficiente. Se você colocar três limões, vai quebrar. Entendi. Mas se você colocar, por exemplo, meio limão, um limão pequeno, então não tem quantidade de macronutriente suficiente para quebrar a produção de corpos cetônicos. O que são os corpos cetônicos? É aquilo que a gente extrai da gordura para produzir energia. E aí são os otimizadores. A gente usa esses otimizadores para melhorar a performance durante o exercício, por exemplo. Teve um ponto que você falou que eu queria voltar ali atrás, estou com isso na cabeça, que você falou que você antes não tinha o hipotireoidismo, a tireoidite Hashimoto, e também não tinha a espondilite anquilosante. Mas é isso que eu queria saber. Você teria de qualquer forma em algum momento, né? Ou uma doença autoimune, você pode não tê-la? Sim. Como que funciona isso? Eu achei que se a pessoa nasceria ou de alguma forma já estava determinado que ela ia ter. Incrível isso que você está perguntando. Porque existem marcadores da doença. Então, existe uma proteína que a gente investiga. E essa proteína, ela diz se você tem uma chance maior de ter uma espondilite. Tá. E todas as vezes que eu fiz esse exame, a minha proteína, inclusive hoje, ela deu negativo. Olha só. Sempre negativo. E eu lembro que eu ia no meu reumatologista, o doutor Goldberg, maravilhoso. E eu ia no reumatologista e ele falava assim, nossa, mas está difícil mais. Mas, porque você não tem essas manifestações bioquímicas, esse marcador, mas eu tinha uma proteína C reativa, que é um marcador, que tem que ser menor que 2, menor que 1, dependendo do equipamento de detecção. A minha era 3.000. Nossa! Era um negócio horroroso. O meu VHS, que tem que ser super baixinho, 1, 0,5. O meu era 25, 30. Meu Deus. Era algo muito... E as dores insuportáveis. Insuportáveis. E vinham quando eu ia dormir. A hora que eu ia dormir, começava. Tá, 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 lá até já, lá até já, lá até já. Meu Deus, mais uma noite dessa. E a única coisa que resolvia era entrar na banheira de gelo. Então, sempre, todo dia, saia da clínica, passava na conveniência, comprava um negócio de gelo. Nossa! Jogava na banheira. E sabia que 3 horas da manhã eu teria que ir pra banheira. Aí, todo dia, às 3 da manhã, eu ia entrar na banheira, ficava entrando, saindo, entrando, saindo. Pra diminuir a dor. Diminuía. Um pouco. Mais uma hora, depois voltava. Mas era algo que aliviava muito, muito as minhas dores. E poderia ter sido evitado. Tem várias coisas que estão envolvidas nesse evitar. Uma delas é o seu estilo de vida. Estilo de vida não é só o que você come. Mas o que você faz, o que você pensa. A relação que você tem com você mesmo, consigo mesmo é importante. Então, são várias coisas que vão virando jogar coisa pra debaixo do tapete. Ah, deixa pra depois. Ah, isso aqui não. Não quero falar sobre isso. Ah, não. Não vou tratar disso aqui não. Eu preciso de uma outra coisa. Uhum. E as coisas vão se sobrepondo, sobrepondo. E aí você vai, exagera ali no trabalho. Você exagera na expectativa. E de repente, pum, explode. Explode. E eu me lembro que, eu falo que doença autoimune tem endereço e data. Porque a gente sabe exatamente quando começou, onde começou. E eu me lembro que eu fui morar nos Estados Unidos, 2012 e 2011, 2012 e 2013. Foi fazer o que lá? Eu fui fazer pós-doc. Eu fiz um pós-doc aqui no Brasil. Eu fui fazer um segundo pós-doc lá na Cornell University, em Ítaca. Uma cidade bem pequenininha no interior de Nova York. E aí, quando eu gostava demais de trabalhar lá. E foi um divisor de águas na minha vida. Na minha vida em todos os sentidos. Pessoal, profissional. E eu estava lá. Eu era professor da Universidade Federal. Então, eu fiz todo aquele caminho, né? De fazer mestrado, doutorado. Passei no concurso público. Eu era super novo. Tinha 24 anos quando eu entrei na Universidade Pública. E fiquei por nove anos. E durante esse período, eu fui fazer doutorado, fazer pós-doc. E eu fui fazer pós-doc em Ítaca. Nesse lugar, na Cornell. E lá, eu descobri. Todo mundo vai fazer pós-doc. Para voltar e fortalecer a linha de pesquisa. Para fazer o laboratório, bombar. Eu descobri que eu não queria mais ser pesquisador. Eu falei, eu não quero mais ser pesquisador. Isso me gerou um conflito muito grande. E foi ali um dos grandes gatilhos da minha doença. Imagina, no pós-doc você descobriu que você não queria mais. Que com 30 anos, descobri que eu não queria mais. Por isso que eu falo que não tem idade. Que seja 30, 40, assim. Que fosse 30, 40, 50, 60, 90. Não tem idade. Para a gente fazer uma mudança. Eu falo que não 360, que a gente volta ao mesmo lugar. Mas uma mudança 180. Que vira de ponta cabeça. E quando eu estava lá no... Sabe coisas bem simples, sabe, Thay? Um dia eu estava lá. Eu trabalhava com fragmentação de DNA. Com micronúcleo. Para verificar o impacto de algumas coisas no câncer. Alguns tipos de câncer. Legal. E aqui no Brasil, a gente usava um reagente. Que demorava uns 3, 4 meses para chegar. Porque tinha que passar para uma série de burocracias. Até estar lá na minha mesa para eu poder usar na universidade. E às vezes demorava 6, vezes 1 ano para chegar. Então, eu tinha que ficar muito atento. Só que eu não podia comprar muito. Porque tinha o prazo de validade. E eu tinha que ficar lá segurando aquilo. E aquilo era o reagente que eu mais usava para trabalhar. Aí um dia eu estava lá. Eu olhei e tinha uma garrafa assim na metade. Eu falei, meu Deus. Aí eu fui lá. Eu falava, Dr. Tommy. Era a nossa técnica. Eu falei, Dr. Tommy. Eu preciso comprar mais um vidro daquele reagente. Ela olhou e falou, mas está na metade. Eu falei, não, mas está na metade. Vai acabar. Ela olhou isso para mim estranho. Eu falei, nossa. Isso era 9 e meia da manhã. E saí. Fui fazer minhas coisas. Aí eu voltei. Era umas 11 e meia, meio dia. Eu fui pegar minhas coisas para almoçar. Tinha lá 3 reagentes em cima da mesa. Olhei para ela. Ela falou, tinha no estoque. Ela, não, você não pediu para pedir? Eu falei, como assim? Ela falou, não, a gente tem uma incubadora aqui dentro da universidade. Dessa empresa que vende esse reagente. E chega para a gente meia hora, 15 minutos no máximo. 15 minutos, meia hora no máximo. Eu falei. Caraca. Meu Deus, parece que eu estou brincando de ciência. Eu lá, como diz lá em Minas, na peleja. Guardando aquele reagente. Esperando. De olho para não acabar. E quando acabava, minha pesquisa parava. Eu tinha que pedir emprestado para algum colega em uma outra universidade. Eu falei, não quero mais isso. Ou eu faço direito. Ou eu me mudo para cá. Eu vim trabalhar aqui dentro. Eu não quero mais isso. E isso foi um dos gatilhos. E dar dentro da universidade era tudo incrível. Porque eu sou nutricionista. Mas o meu pós-doc foi na ciência de alimentos. E tinha uma disciplina que meu orientador era o responsável. E eu tinha que ajudar. Eu era staff. Pós-doc não é aluno. Pós-doc é staff. Então, eu era funcionário. Eu era um pesquisador que trabalhava para aquele cientista. E na disciplina, todo mundo ao final tinha que apresentar um produto. Então, você ficava o semestre inteiro estudando. E no final, você tinha que apresentar um produto. Então, você tinha toda a cadeia de produção do produto. Tinha que ser apresentada. Para não ser uma coisa assim. Ah, eu vou produzir uma planta e tal. Tinha que ser algo viável. Por quê? Grande, grande. Quando eu falo grande, é grande mesmo. Grande parte dos projetos eram adquiridos pela iniciativa privada. É, que é o... Que é totalmente o oposto do Brasil, né? O oposto. Então, a grande parte dos produtos que a gente consome nos Estados Unidos foram feitos ali, dentro de universidade, dessa forma. Sim. E daí, cria-se uma linha de pesquisa. Ah, eu vou criar o iogurte e tal, tal, tal. Beleza. Uma vez que você tem aquele projeto, busca-se o incentivo. Na maioria das vezes, o incentivo privado. Sim. Para desenvolver aquele produto de uma forma adequada. Total. E isso mexeu demais comigo. Eu falei, meu Deus. Eu sou muito mais empreendedor do que professor. Isso foi um conflito absurdo. Porque eu me formei para ser professor, para ser pesquisador. Quem faz mestrado, doutorado, pós-doutorado, quer ser pesquisador. Total. Só que eu sempre imaginava como fazer isso, como posicionar. Olhava e falava, nossa, que embalagem ruim, que comunicação ruim. Qualquer lugar que eu ia, eu falava, isso não vai vender. Passava lá, seis meses aqui não existia mais. Olhava e falava assim, nossa, vão arrebentar. Se fizesse tal coisa, ia explodir. E foi isso que eu sempre gostei. Essa era a minha grande vontade. E aí? Quando você está em uma universidade pública, se você não quer mais pesquisar, você está rasgando. Rasgando mesmo. Muita coisa na sua vida. E eu escolhi rasgar. Só que para escolher, foram muitos conflitos até então. Foi a primeira vez que eu comecei a sentir dor. Só que assim, o universo é tão incrível, né? Que vai te posicionando para você tomar a melhor decisão possível. Às vezes a gente está vendo ali que é coisa mais na cara do que tanta coisa que eu vi lá nos Estados Unidos quando eu estava lá. E mesmo assim eu voltei e falei, não, estou doido. Eu tenho que ser um pesquisador e é isso que eu me formei, é assim que tem que ser. E não. Eu falei, não, eu não vou ser pesquisador coisa nenhuma. Tchau, universidade, beijo. Pedi exoneração. Porque eu poderia ter pedido licença, não remunerada. Não é muito mais fácil, é o que todo mundo faz. Porque vai que eu não goste. Vai que dá alguma coisa errada. Eu falei, não, não tem plano B. O plano A vai dar certo. Então, eu vou, vou cair de cabeça. Tchau. Pedi exoneração. Eu me lembro que eu fui no departamento, a gestora de RH falou, não, não vou te dar. Desculpa, volta amanhã, Luciana. Você não está bem. Eu não vou te dar essa carta. Eu falei, mas eu preciso, eu preciso. Não, não vou te dar. Desculpa. Volta amanhã. Vem semana que vem. A gente não pode ver as coisas por impulso. Não é impulso. Faz nove anos que eu estou ensaiando para isso. Só que não existia insatisfação. Não era insatisfeito. Eu gostava muito do que eu fazia. Mas, quando a gente começa a perceber que aquilo não é, que os sonhos mudam. Sim. Que a gente realiza e muda. A gente realiza um sonho e de repente tem outro. Aquilo ali, tá, era um sonho. Trabalhar na Universidade Federal foi um sonho. Eu passava com meu pai, eu sou de uma família pobre. A gente fala humilde. Humilde não. Você pode ser bilionário e ser humilde. Mas uma família pobre. E aí, meu pai passava num fusquinho laranja sem o banco da frente, porque tinha que ficar uma lata de leite no banco da frente. Então, imagina. Era só o banco dele. E eu sentava no banco de trás com o cinto de segurança ali, com a roupa novinha para ir para o Fenas. Que era a roupa... A gente põe a roupa nova para ir para o Fenas. Aí, eu botava a minha roupa nova e ir para o Fenas com meu pai num fusco laranja. Aquele barulhado. Feliz da vida, porque depois a gente passava lá no Que Delícia para comer coxinha. É, que demais. Isso era a nossa farra. Isso é a diversão. E meu pai passava perto da universidade e falava assim, Seno, aqui só trabalha gente muito importante. Aí, eu olhava para aquilo e falava, é? Então, eu vou ser importante o suficiente para trabalhar aí. E perseguir aquilo. Demais. Perseguir aquilo. Graduação, mestrado, doutorado. Eu passei nesse concurso, já acabava o mestrado. E aí? E esse sonho que era tão grande, de repente, não existe mais? Mudou. Não, eu realizei, mudou. Meu mundo era outro. E foi quando eu comecei a empreender. E foi a melhor escolha que eu fiz. Então, de todas as escolhas que eu fiz, essa talvez foi a melhor. Mas me custou a minha saúde naquele momento. Eu tive que adoecer. Para perceber que era importante. O B, que eu tinha que fazer uma escolha que mudaria vidas. Então, o grande gatilho foram os meus conflitos. E meu estilo de vida secundário. Porque, obviamente, eu não tinha tempo para me cuidar. Hoje eu falo. A gente inflama demasiadamente porque a gente quer. A gente escolhe isso. Escolhe quando você não dorme direito, não seleciona o que você vai comer. Vai contar com a sorte de achar algo saudável em algum lugar que você vai. Isso não vai acontecer. Ou quando você está num meio que não te faz bem, de pessoas que não te faz bem. Acompanhado de pessoas que não estão te fazendo bem. Total. Isso adoece muito. E tudo isso, todos esses efeitos, eles são muito bioquímicos no nosso corpo. Então, nosso corpo responde. Então, se você está mais estressado, está mais triste, está mais ansiosa, você vai produzir mais NFKB. O que é isso, NFKB? É um fator de transcrição, uma proteína, que vai lá e vai fazer com que o nosso corpo produza muita citocina inflamatória. Alguma coisa vai acontecer em algum momento. Então, às vezes, eu estou lá atendendo o paciente. O paciente fala, ah, mas, nossa, eu como de tudo. Ah, eu sou daqueles que come o mundo. Eu preciso dormir um pouco. Eu penso comigo. Questão de tempo. Porque vai acontecer alguma coisa. E, na maioria das vezes, as pessoas não sabem. Porque a gente só percebe o que é um corpo doente quando a gente tem uma corrupção. Total. É impossível você saber o que é um corpo doente se você não saber o que é ficar bem. Porque, às vezes, a gente acha normal ter uma dor no ombro. Ah, é normal essa dor que eu tenho aqui no pescoço. Ah, é normal depois do almoço ficar destendido. Ah, é normal viajar meu intestino funcionar. É normal ter uma pele muito oleosa. É normal meu cabelo cair depois dos 40. É normal minha unha estar fraca. É normal meu foco, minha concentração não estarem bons. Ah, é normal eu esquecer coisa toda hora. Não é. Então, são sinais pequenos que mostram que as engrenagens não estão se encaixando muito. E aí, existe um arsenal, um universo de coisas que a gente pode usar para otimizar. Esse é meu trabalho. Meu trabalho é ajudar as pessoas a encontrarem mecanismos para otimizar o estilo de vida para fazer uma reprogramação epigenética. Por quê? Nós já fomos programados. O que é epigenética? Nós já somos programados. Epi é além, além da genética. Então, uma vez que se decifrou todo esse código genético, quem somos geneticamente, a forma com que isso manifesta na nossa saúde é o nosso grande desafio e é o que a ciência tem nos mostrado muito. Então, por exemplo, geneticamente, eu posso avaliar, posso pedir um teste genético para você, por exemplo, onde eu vou avaliar quais são os seus polimorfismos, ou seja, todo mundo tem algum polimorfismo, alguma variação ali na nossa sequência de base, ali no DNA, que vai produzir uma proteína diferente. Tá. A mais, a menos, sem função, com função. Então, essa variação, tudo isso que acontece ali no nosso DNA é nosso, a gente nasceu com isso. Um polimorfismo, eu vou morrer com ele. Não dá para mudar. Não dá para mudar. Se eu tomar esse chá, meu DNA não vai mudar a base, isso aqui, vai... Senão, primeiro, a gente seria muito frágil e morreria muito fácil. Porque o que é bom também pode ser ruim. Sim. E o nosso, a epigenética, ela estuda esses produtos que são gerados por que a gente apresenta ali no nosso código, explicando de uma maneira simples. E só que existe um on-off metabólico, um liga e desliga que a gente faz. Então, por exemplo, se você está aí, eu vejo lá no seu teste genético, que você tem vários polimorfismos que te fazem ser muito ansiosa. Ou tem muita oscilação de humor. Tem mesmo. Eu vou olhar para aquilo e falar, olha, a gente precisa silenciar esses genes. Não mudar. Não zerar. Silenciar. A gente precisa silenciar esses genes. Então, eu preciso que você faça a ingestão três vezes por dia, por exemplo, desse chá que tem um ativo que vai ajudar a fazer silenciamento. Eu quero que você use, por exemplo, uma ashwagandha para ajudar a fazer essa modulação. Eu quero que você use uma simples erva-cidreira para fazer essa modulação. Eu quero que você coma um pouquinho menos de carboidrato de noite, um pouquinho mais na hora do almoço. Nós vamos fazer um pouco, vamos colocar... Tudo isso baseado no teste genético. Tudo baseado no teste genético e no que você me traz de informação. Legal. No que você me traz, porque o quanto isso está manifestando em você. O teste genético, ele não é diagnóstico, mas ele auxilia nas nossas tomadas de decisão. É um mapa. Ele auxilia nas tomadas de decisão. Eu sou muito mais assertivo quando eu conheço quem é você. Por isso que existe hoje, em saúde, tanta personalização. Para que caminho nós estamos caminhando? Para a personalização. Em tudo. Sim, é verdade. Na saúde também. Na saúde também. Então, não tem mais aquela coisa que você tinha... Imagina, foi em 2001. Que você tinha... A gente fazia dieta de 1.500, 1.600, 1.700, até 3.000, 4.000 calorias. E dava para a pessoa. Claro, não tinha resultado nenhum. Então, fazíamos conta quantas calorias eu tenho que tirar para perder X gramas de gordura. E isso não acontecia. Eu falava, mas não está fechando. Porque não é assim. A gente tem que saber quem é aquela pessoa. Para saber, por exemplo, para eu te falar assim. Tai, faz cetogênica que vai ser ótimo para você. Ou, nem passe perto de dieta cetogênica. Olha, fazer jejum para você vai ser incrível. Ou, fazer jejum para você vai ser uma catástrofe. Por uma simples associação de teste genético com uma boa anamnese, a gente consegue ser mais assertivo. E falar, vai para esse caminho que vai ser melhor. É aquela coisa... Por exemplo, eu gosto muito de avaliar quem nós somos, qual é a nossa característica ancestral. Então, por exemplo, se você pega um indivíduo que é ancestral caçador, é aquela pessoa que vai dizer assim. Eu não consigo fazer muitas refeições por dia. Eu não gosto de fazer café da manhã. E aí vai num profissional que às vezes não está mais atento a essas... Ao que você tem de ciência que respalda tal... A nossa forma de fazer. E fala, não, não. Você tem que fazer três refeições por dia. É aquela pessoa que muito provavelmente vai ter um risco aumentado de desenvolvimento de diabetes. Olha que loucura. De resistência à insulina. Porque ele não foi preparado para esse monte de coisa. Para coisas novas, vamos colocar assim. Como açúcar, alimentos processados. Então, aquela pessoa, ela vai ter vários sintomas. O primeiro deles é fadiga. Dificuldade de digestão. Sabe como tem distensão? Gases, desconforto. Isso significa que você ou comeu a mais, ou você não selecionou bem o que está ali, ou que você está nutrindo uma microbiota que não deveria nutrir. Tem várias conclusões que a gente tira disso. E uma delas é que você não está comendo o que é para você. E a gente tem que respeitar muito isso. Ao passo que quando você pega alguém que tem uma característica mais coletora, agricultor, são aquelas pessoas que toleram mais feijão. As leguminosas, de forma geral, cruz. Folhas cruas, entendeu? Então, essas pessoas, elas toleram melhor. Então, ela come feijão e não tem distensão, gás, desconforto. Se você pega um que tem a característica mais ancestral caçador, e coloca uma salada de feijão mais al dente e uma saladona de folhas para se a pessoa comer de noite, meu Deus, vai ser uma catástrofe, porque ele vai ter tanto desconforto gastrointestinal. Ai, que loucura. Gases, distensão. Porque não é algo que se dá para um caçador nesse horário. Aham. Se existe isso, e a gente sabe que a gente tem que ingerir fibra, e a pessoa tem uma característica caçadora, coletora, você vai fazer isso num período que a gente tem que a gente chama de fogo metabólico. Que é do meio dia às três, quatro da tarde. Sabe a hora de almoço? Sim. É ali que você joga essas coisas. Porque se tem uma característica ancestral mais caçadora, a gente tem que diminuir muita coisa crua de noite, por exemplo. Não fazer tantas refeições ao longo do dia. Tomar cuidado com coisas que contenham leite. Que são características muito comuns e peculiares nesses indivíduos. Então, é muito interessante que num teste genético, que a hora que eu verifico se é, por exemplo, um caçador, um ancestral caçador, eu já vou buscar com o metabolismo dele de lactose. E na maioria das vezes, ele não metaboliza bem lactose. Tem muita tolerância. Ou seja, é mais uma característica que existe ali uma ancestralidade caçadora. Não se consumia leite. Cara, mas o teste genético, ele parece uma coisa distante, assim. Hoje em dia, é de fácil acesso para o brasileiro conseguir fazer um teste genético e ter uma boa interpretação, né? Porque também, eventualmente, você pode fazer um. E aí, você precisa de alguém para identificar aquilo. O que aquilo faz sentido. Como é que você trabalha com aquele material. Hoje não me parece ser algo muito fácil. Exatamente. Olha, 10 anos atrás era inacessível. Eu fui uma das pessoas que fiz 10 anos atrás, porque eu tive uma grande oportunidade de fazer. Estou falando ontem. 10 anos atrás. Sim. Era muito difícil. Hoje é muito mais acessível, porque o preço diminuiu muito de um teste genético. E aí, se você consegue dividir, não sei quantas vezes. Tem vários tipos de testes com preços diferentes, empresas diferentes que o fazem. Então, acaba sendo algo mais acessível, sim. É, claro, é algo que ainda exige que você tenha, que você tenha um planejamento financeiro. Não é algo que você vai, vou comprar ali na esquina um teste genético. Não, esse é um ponto, mas acho que até mais que isso. Por exemplo, eu não conheço muitos médicos que, nem nutricionistas que, por exemplo, pediriam ou teriam a capacidade de interpretar aquele material. Esse é um grande problema. Porque se você faz um teste genético e você encontra uma série de coisas para serem corrigidas e não tem alguém para corrigir, ele vai te trazer mais frustração, mais preocupação do que o resultado. Exato. Então, o teste genético, eu só aconselho a fazer quando já tiver em mente quem vai interpretá-lo. Ou já fazer na clínica de quem interpreta, no laboratório de quem interpreta, porque é algo que não é simples. Então, por exemplo, quando eu vou atender um paciente numa consulta que tem teste genético, a consulta é marcada separadamente e eu preciso de pelo menos duas horas e meia, três horas com aquela pessoa ali comigo. Uau. Para poder ensinar tudo. E às vezes eu falo, você quer gravar o que eu estou falando? Porque tem um relatório que a gente entrega. Só que mesmo tendo esse relatório, tudo muito claro, explícito ali, algumas explicações, elas são muito importantes para quem está ali do outro lado, para saber o que vai fazer. São coisas imutáveis. Você não vai mudar isso na sua vida, mas você vai silenciar e não tem mais problema. Então, o que eu tenho que fazer com aquela pessoa é ensinar o que ela vai fazer para silenciar. Legal. Ou o que ela precisa fazer para ativar aquela proteína que vai defender frente a alguma coisa. e isso leva tempo. Esse foi um dos motivos que eu comecei a formar mais pessoas para isso. Legal. Para aprender a fazer esse tipo de coisa. É um core do meu trabalho. Não só em rede social, mas isso é um core do meu trabalho, formar pessoas a fazerem tal interpretação. Legal. E não adianta só testes e netos. Você tem que associar com uma série de sinais e sintomas daquilo que o paciente traz. E nesse ponto, Lu, pensando em relação às pessoas que estão escutando a gente e que eventualmente ainda não tiveram a oportunidade de fazer o teste genético, pretendem ou não farão tão cedo, o que a gente, pensando para a vida, eu estou aqui fazendo uma analogia, eu tenho uma pessoa da minha família, não vou citar o nome para não causar, mas que é muito preocupado com assassinatos, o sequestro. Então, é uma pessoa que tem medo de morrer, na minha visão. Sim. Acho que já mostra isso. Então, é uma pessoa que anda com um carro blindado, é uma pessoa que tem segurança, segurança com porte de arma, toma cuidado em quais são os locais que vai frequentar, enfim. Então, é uma série ali de precauções para que não sofra um sequestro ou um assassinato. Embora seja uma pessoa que tem vários hábitos bastante nocivos. Então, eu acho que para essa pessoa está claro quais são as estratégias que ela vai utilizar para se defender de uma morte por assassinato. Quando a gente olha estatisticamente, morrer por assassinato é muito mais raro do que morrer. Incrível essa analogia que você está fazendo. É, do que morrer por uma arteriosclerose, um advento cardíaco, uma diabetes tipo 2, que vai causando uma série de outros problemas quando não é tratado. Mas, ao que parece, as pessoas, embora vocês, médicos, nutricionistas, muitos façam um trabalho incrível de difundir um bom conteúdo sobre isso, não tem tão claro que estratégias básicas ali ela poderia adotar na vida dela para evitar esse tipo de morte, que é muito mais comum do que a de assassinato. E é tão estranho, né? Você pensar que a nossa prioridade aqui, nesse plano agora, é viver, não é? É, lógico. Não é a nossa prioridade? Sim. A gente quer viver bem, quer usufruir de tudo que tem aqui. Exato. E aí, por que a gente não atribui o nosso mesmo empenho que a gente tem no trabalho, em produzir, em fazer diferente, em fazer acontecer, em se destacar na própria vida? Exato. Não é estranho? Total. Para mim é muito estranho. Eu estava num voo ontem, vindo de Nova York para cá, então, sendo nove horas de viagem, e eu separei um monte de revista para ler, eu fui no Whole Foods e comprei, sem brincadeira, umas 20 revistas. O Arthur falou, quantas você já leu até agora? Porque, assim, eu vou lendo uma coisa, passa para a outra, passa para a outra, passa para a outra. E eu comecei a perceber que o meu trabalho se misturava ao meu estilo de vida e que no final era uma coisa só. Uhum. O meu trabalho e o meu estilo de vida. para mim, isso é muito claro, essa prioridade. Então, eu adoeci, mas eu me curei. Uhum. E hoje, eu uso todas as ferramentas que eu tenho para não adoecer de novo. Pelo menos agora. Um dia a gente vai. Mas enquanto a gente, o que está na nossa mão fazer? O que é básico fazer? Quando eu estava lá lendo no voo, eu estava querendo ver como que as pessoas ensinavam. Porque era uma revista simples que você comprava lá na Whole Foods. Não tinha um artigo científico. Aí eu comecei a ler porque eu quero ver como as pessoas ensinam, como que elas estão tratando esse assunto. Porque eu trabalho com uma massa muito grande em uma rede social, em qualquer formação que eu faça. Eu preciso saber o que está sendo tratado. E eu comecei a ler aquilo. Eu falei, gente, é muito mais simples do que a gente imagina. Mas o que é simples? Primeiro ponto, ter um sono reparador. Se você não tem um sono reparador, tudo que eu vou falar daqui para frente não adianta. Quais são os sinais de que eu tenho um sono reparador? A forma que você acorda. Acordar disposto. Acordar disposto. Acordar bem. Tá. Acordar bem. Saber se... Se você sonha, se você se lembra dos sonhos, se você se lembra detalhe do sonho. Ah, eu sonhei uma coisa de uma maçaneta azul numa parede verde. Isso é muito importante. Você está ali num sono profundo. mas se você fica muito alerta, acordando, vai várias vezes ao banheiro, acorda com qualquer barulho, ah, cachorro latiu, acorda, ah, passou um carro na rua, acorda. Isso não é bom. Então, você não está reparando. Tem vários aplicativos hoje. Sim. Então, a gente pode usar o anel, pode usar o relógio. O Apple Watch. Para a gente medir. Aham. No Apple Watch, tem um anel muito incrível. O Aura, né? O Aura, que você pode usar. Eu adoro, porque eu acho que ele incomoda menos. É. É ruimzinho dormir com isso. Isso às vezes incomoda. Mas eu já tremei com os dois para ver o que era melhor. Com tudo, para poder indicar. Os dois são ótimos. E aí... Engraçado isso que você falou do sonho, seu indicador. É. Que legal. Eu durmo bem, porque meus sonhos são uma loucura total. E eu lembro de tudo. Eu acordo, às vezes, assim, gente, o que aconteceu aqui? Foi uma vida inteira que eu vivi nessa noite. Está reparando. Está reparando. E você percebe que você até gasta mais energia. É. Às vezes, eu acordo cansado e tanto sonhado. Acordo, assim, meu Deus, aconteceu muita coisa. Sim, meu Deus, que delícia. Então, por que eu fui acordar? Meu Deus do céu. Então, tudo isso, isso é um indicador de que se você está dormindo bem. A velocidade que você pega no sono, depois que você pega... Porque tem gente que dorme bem. Dorme, sei lá, 11 da noite, dorme bem até 4 da manhã. 4 da manhã, desperta e não consegue mais dormir. Tem alguma coisa errada. Tem algum hormônio ali que está atrapalhado. Não é só cortisol. Então, tem coisa ali que precisa investigar. Não é normal. Não é tão simples. Ah, mas eu acordo 4 da manhã e fico lá esperando até as 6. Não, não, não pode. Se você tem esse tempo para dormir até as 6, você tem que dormir até as 6. Então, isso é algo que me preocupa, sabe? Não se preocupar com o sono. Então, o sono é essencial. Outro ponto chave, saber gerir a nossa produção de radical livre. Por isso que eu falo, olha, Thay, 20 anos atrás, quando eu falava para as pessoas tomarem chá, mas aquelas pessoas olhavam para mim com o olho meitor, lá vem esse menino com essa história. E hoje eu vejo todo mundo falando, não sei o quê, quanto faz diferença as pesquisas, mostrando o impacto positivo e muitas vezes determinante de tal consumo. E eu falo, está vendo, não está tomando, por quê? Porque às vezes as pessoas têm um ritual, por exemplo, numa empresa, no mundo corporativo, você se levanta para tomar um café. Ah, eu vou tomar um café. Tem um inteiro, um, dois, três, cinco, dez. Grande parte dos meus pacientes são do mercado financeiro. Então, eu já chego e falo assim, eu sei que você toma pelo menos dez cafezinhos por dia. Tem, eita, tem até mais. E aí, eu já falo, por que você não pode ter nesse ritual tomar chá? A gente precisa, a gente precisa, isso aqui é básico para todo mundo que está me assistindo agora. pense que a cada cinco horas, tudo que você ingeriu de fitoquímico, fitoquímicos advindos de planta, cinco horas depois já não tem mais nada, você já usou tudo. Então, a cada cinco horas que você estiver acordado, você tem que jogar isso para dentro do teu corpo, porque a gente vai produzir radical livre o tempo inteiro. Então, você acorda, toma um shot de manhã, escolhe um pozinho, uma cúrcuma, um gengibre, uma moringa. Depois, umas quatro horas depois, esperemos que você acorda aos seis, sete da manhã, você toma seu shot, oito, nove, dez, onze, onze horas você toma um outro chá, um chazinho de meia da manhã. Na hora do almoço, você vai comer seus legumes, suas folhas, vai contribuir também. Quando for lá pelas três da tarde, um outro chá. Faz seu lanche, às quatro, quatro e meia, faz seu jantar, com mais antioxidantes, e lá pelas oito e meia, nove da noite, você toma um outro chá, para descansar, para desligar, para aumentar o gaba. A gente sempre brinca que é uma forma de você já ir puxando o seu sono. Então, pode ser um chá de camomila, de erva cidreira, de melissa, algo para dar aquela desligada. E isso é muito importante. Eu falei, três chás. Um no meio da manhã, onze horas da manhã, por exemplo, um outro três horas da tarde, um outro nove horas da noite. Três. mais um shot, de manhã. De manhã. Isso vai dar, no mínimo, uns mil miligramas de fitoquímico. A gente precisa, pelo menos, dois mil por dia. Nossa. Aí. Só aí já deu metade. Aí a alimentação cobriria o... Cobriria o resto. E você sabe qual que é a média de ingestão do brasileiro? Qual? Cinquenta miligramas. Nossa. Ele está ruim demais. Ele está ruim demais da conta. Por isso que as pessoas adoecem tanto. e falam, não gosto de chá. Então, aprenda a gostar. Faça de um jeito que te agrada. O café também, quando começou, não gostava. Não é? É ruim pra cacete. Depois que você se acostuma... Tacou açúcar a vida inteira pra... Tomava um trem doce ali. Aí depois tira o açúcar. Hum, até que eu gosto de café. Agora eu não consigo mais tomar café sem açúcar. Pô, se a pessoa fala pra mim, não consigo mais tomar café com açúcar. Parei de tomar café. Tirei o açúcar do café. E apreciar aquele gosto amargo, levemente ácido e gosta, ela vai apreciar o chá também. E tem chá pra tudo quanto é tipo, ah, eu não gosto muito de chá. Coloca um pouquinho de alcaçuz pra ficar mais docinho. Põe uma canela pra puxar mais pra aquela coisa comfort. Um cravo. Pega frutas vermelhas. Então vai, coloca uma rodela de laranja. Coloca uma casca de abacaxi. Coloca um pouquinho de limão. Vai criando estratégia pra você gostar. Sim. Então a gente tem que... A gente não faz só tudo que a gente gosta na vida. É verdade. Não é verdade? Então, só numa coisa simples dessa, você já fez 50% que você precisa pra diminuir seus radicais livres. Isso vai te evitar tanta coisa. Excelente. Tem tanta gente com resistência à insulina, com diabetes que não precisava ter. Diabetes tipo 2. Pois é. Com doença cardiovascular que não precisava ter. Com doença autoimune, com dor, todo dia, com fadiga que não precisava ter. E além disso, quanto ao alócio fitoquímico, o que que é essencial? você saber distribuir bem seus macronutrientes. Controlar a ingestão. A gente sempre trata muito esse assunto de carga e índice glicêmico. Sim. Controlar a carga glicêmica, tomar cuidado. O que seria a carga glicêmica? A carga glicêmica, o índice glicêmico é o impacto daquele alimento nos nossos, em vários marcadores. Tá? Na glicemia, na quantidade de glicose que cai de uma vez no sangue. Então, quando cai glicose demais, isso pode trazer um impacto inflamatório, pode fazer um pico. Isso não é interessante do ponto de vista de saúde. Então, quando a gente fala de índice glicêmico, é o quanto ele vai impactar ali com um monte de glicose de uma vez. Só que o índice, ele é importante, mas o mais importante é a carga. Porque é esse índice pela quantidade. Por exemplo, uma melancia tem um índice glicêmico alto. Sim. Mas se você come uma fatia, a quantidade é pequena. E a carga vai ser moderada a baixa. É diferente de eu tomar um suco. É diferente de tomar um suco. Que o que usou ali, sei lá, um quarto da melancia. Uma melancia pequena. Então, isso é diferente. Ah, vou tomar um suco coado. Pior ainda, tirou toda a fibra e concentrou açúcar. Só que é um concentrado de açúcar. Não sou contra suco não, tá? A gente só tem que ser racional. Sim. Ah, você quer colocar uma laranja, você quer fazer um suco? Mistura. Coloca aranja, limão, gengibre, erva doce, hortelã. Faz um suco mais combinado. Não coa pra você ter mais fibra. É muito louco até hoje, né? Tem gente que acha que tomar um suco coado de laranja de manhã é muito saudável. Acha, acha. Meu pai é um, tá vendo, né pai? Eu falei pra ele na viagem, falei, olha, isso daqui não é saudável. Ele, como não? Ele é pré-diabético. Falei, olha, isso não é. Pra ele, não. Suco de laranja. Falei, mas não é saudável. É, e a gente às vezes é enganado. Eu, por exemplo, esses dias eu fui no mercado e aí eu falei, ah, tava suco verde aqui no Brasil. Aham, aí todo suco verde também todo mundo já. Aí eu falei, nossa, suco verde, beleza. Eu peguei os ingredientes e era laranja com hortelã. Nossa. É verde? É verde. Mentira, não tinha. Era verde. Mas, poxa, laranja com hortelã. Então, era um concentrado de laranja. Entendeu? Você é contra, Lu, não dá pra tomar suco de laranja? Dá. Só que você vai respeitar a carga. Ao invés de você tomar um copo desse tamanho, pode ser que a quantidade pra não subir demais sua glicemia seja um quarto, seja um meio. A gente não sabe. Então, esse é o raciocínio. Eu não sou uma pessoa de muitas restrições. Não pode isso. Eu tenho uma frase que é, quem come pouco, come de tudo um pouco. Então, se você aprende isso, você não passa vontade de nada. Eu vou viajar, viajo demais, faz parte do meu trabalho, vou mostrar o mundo pro povo. Eu gosto de mostrar pras pessoas como ser saudável em qualquer lugar. E é raro eu ir pra restaurante saudável. Eu vou pra restaurante normal, saudável sou eu. Eu que tenho que fazer, saber fazer escolha no que tá ali. Então, eu vou pra um lugar, eu sei escolher, combinar, pegar isso, aquilo, e não fico perturbando o garçom, não. Ah, você deve mudar isso? Deu pra tirar isso? Não. O que é o mais chato do mundo? É a pessoa que chega e fala, mas tem lactose? Ah, você pode tirar isso? Ah, eu quero ser em molho. Ah, eu quero... O garçom fala, poxa, vai embora. para com isso. Eu chego lá e falo, o que que tem? Eu quero um peixe com legume. Beleza. Um exemplo qualquer. Qualquer lugar que você for, vai ter um peixe com legume. Tem uma escolha, né? Vai ter uma escolha boa. Ai, mas peixe com legume, tem uma massa maravilhosa. São escolhas. De repente, você pode comer essa massa. Por exemplo, às vezes a gente vai, a gente sai pra almoçar. Eu falo pra Arthur assim, Arthur, pede essa massa, essa massa que eu tô interessadíssimo nela, e eu vou pedir uma salada. Aí você lasca o Arthur, né? Aí bota aí pra comer a massa, você come, aí você come só a colheradinha. Você pega a colheradinha. Hum, que delícia. Olha, minha namorada faz isso comigo. Eu falo, você pede o seu. Eu não vou, eu vou pedir o meu, você pede o seu. Não, mas é sério. Aí eu faço um câmbio, eu falo, dá metade dessa massa aqui pra mim, metade dessa salada, tá feito. Ninguém passou vontade, só que tem uma coisa que a gente tem que aprender com os orientais, principalmente com os chineses, que é a gente comer o suficiente. Sim. E sair da mesa sempre com a sensação de comeria mais um pouquinho. É assim que a gente se levanta da mesa. Por que você acha que a gente tem tanta dificuldade de fazer isso? Porque a gente é brasileiro que gosta de comer, a gente tem uma relação muito de amor com a comida, a gente quer agradar as pessoas com a comida. É. A gente quer, a pessoa chega na casa da gente, a gente quer levar pra cozinha, a gente faz coisa na cozinha, isso é coisa de brasileiro. Eu, eu, a minha irmã mora nos Estados Unidos, meu irmão mora nos Estados Unidos, meu outro irmão mora na Europa, e eles, e eles, todos os amigos deles falam assim, nossa, eu acho tão engraçado, Luciano, vocês ficam na cozinha comendo, chamando a gente, porque eles não fazem isso. A relação com comida é muito diferente da nossa. Você tá num lugar, ah, vamos pedir a comida. Então, todo mundo pede a comida, divide uma pizza lá, e a gente não. Pra gente, é inadmissível isso. A gente quer fazer, mostrar o nosso melhor ali pro meio da comida. Total, e é muito afetivo, né? Muito afetivo. Almoço de domingo, cara, eu, isso pra mim é um baita desafio. Se eu gostar da comida, às vezes eu tô passando mal, mas eu quero comer, eu não sei se eu vou experimentar aquele sabor novamente. Sim. É um baita desafio. É um baita desafio. É um baita desafio. É um desafio de muita gente, tá? Eu posso até arriscar que seria da maioria das pessoas, que é controlar de frente ao que gosta muito. Total, às vezes eu prefiro não comer igual brigadeiro de panela, é uma coisa que eu amo. Às vezes eu prefiro não comer, não existe pra mim, eu não consigo ter essa inteligência emocional de uma colherada. que isso, eu quero comer a panela. Não, eu prefiro não. Abrir um, meu irmão abre muito chocolate, ele vai lá, pega uma barrinha, que barrinha? Eu vou comer essa barra inteira. Não abro, não como, não vou pegar esse quadradinho. Mas você sabe que isso é um exercício. É, é um baita exercício. Você não tem que fazer muitos exercícios no seu trabalho? Tem. Muitos. Tem. Aplica pra mesma coisa. Eu vou tentar. É porque às vezes a gente joga muito do nosso prazer, muito do nosso prazer, do sentir prazer ali na comida. Sim. E é muito engraçado essa associação, porque eu mostro em viagens como eu faço, as pessoas ficam assim, ah, eu tenho até dó de você, parece que você não tem prazer. Você não está entendendo. O meu maior prazer é não sentir dor. Talvez você não experimentou outros prazeres. Meu maior prazer da vida é não sentir dor. Total. A comida, eu amo comer, só que eu sei comer. eu sei a quantidade. Não, é total, porque depois você fica naquela rebordão, você comeu demais, você fica enjoado, fica com refluxo. Acaba com tudo. Cansado. Tai, sabe o que eu faço em viagem? Eu adoro café da manhã de hotel. Amo café da manhã de hotel. Eu sou daqueles que quer comer um pouquinho de cada coisa. Vai aquele platão, tem um croissant, tem não sei o que, não é? Na verdade, eu tô todo mundo achando que eu não como, eu como ali no café da manhã. Só que o que acontece? Eu acordo, eu levo, eu levo um shotzinho qualquer, em pó, um sachezinho qualquer, misturo ali, tomo meu shot. Eu tomo algum booster com café e faço exercício. Pode ser onde for, pode estar nevando, pode estar o sol de rachar, e eu vou fazer exercício. Nem que seja meia hora. Eu faço exercício. E eu seguro até umas onze da manhã. Não como. Porque eu gosto de fazer um brunch. Aí eu tiro o almoço da história. Aí eu vou só no café da manhã, como bem ali no café da manhã, e não almoço. E aí ando, 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 saio, corro, viagem. Aí quando dá umas quatro horas, você quer experimentar uma coisa local. Um croissant, um sorvete, um bolinho. Eu faço isso. Só que antes eu tomo um chá. Eu sento, em qualquer lugar, se o lugar não tem um chá, eu falo, pera um pouquinho que eu vou pegar um chá ali. Pega qualquer lugar. Tomo um chá, e vou lá e tomo, e como o que eu quero comer. Um pedaço de bolo, ou um pedaço de sei o que. E como um pedaço de alguma coisa, e depois só janto. Então eu faço duas refeições. Almoço e jantar, e uma que eu falo que é a minha refeição afetiva. Isso em viagem, no seu dia a dia? Não. No seu dia a dia você come mais vezes. Não, no meu dia a dia, como? Porque você é forte. E esse é até um ponto assim, você falou dos macronutrientes ao longo do dia, você é um cara bem forte. Eu faço muito exercício. Então, mas você, eu me lembro, quando eu te acompanhava, você era magrinho. Eu tinha 20 quilos a menos. Exato. E você ficou muito fortinho, você tá super forte. Muito exercício. Mas não foi da noite pro dia, viu, Thay? Então foi meio que gradativo. Mas antes eu fazia três, quatro vezes de atividade, de musculação. Três vezes musculação por semana, quatro vezes, no máximo, quando tu fala, nossa, quatro vezes. Então eu não ganhava, eu não perdia, mas não ganhava. Estabilizava. Aí um dia eu viro a chave, e eu falei, pera lá, agora que essa esponja de litro já tá quietinha no canto dela, vou usufruir mais um pouquinho. E eu sou um homem alto, eu tenho 1,85m. Sim. Então meus músculos são maiores, então tem, existe sim uma dificuldade em hipertrofiar que é um músculo muito grande. E a minha perna comprida, sempre tinha a minha perna comprida e fina. E aí, muito. E comecei a fazer muito exercício e trabalhar bonitinho minha alimentação. É isso aí que eu acho que é o época. Muito. Muito. Então, por exemplo, eu saio da, eu faço todos os dias, de domingo a domingo. Musculação? Todo dia. Todo dia. Todo dia. Ah, mas você não descansa? Não. A gente muda a intensidade, um dia só cardio, a intensidade do treino. Que é que a gente já tá entrando numa outra área, que é que eu tô querendo roubar um pouco do seu conhecimento. Mas outras pessoas também devem querer saber, porque assim, pra mim é muito difícil ganhar massa muscular. Eu tenho muita dificuldade de ganhar massa. Tá, eu tenho todos os polimorfismos pra não ganhar massa muscular. Então, eu fico achando assim, olha, agora já, eu já tô com 33, já não tem mais jeito. Não, eu tô com 43. O meu, eu acho que o meu maior ganho de massa magra, de composição corporal, do que eu queria, foi agora com 43 anos. Melhor que com 35, melhor que 40, com 43 anos. Mas como, gente? É muito difícil. Disciplina. É mais difícil que emagrecer. As pessoas estão ali... É muito mais difícil que emagrecer. É muito mais difícil que emagrecer. Mas muito mais. Mas é muito possível fazer no direito. Eu não tô dizendo que eu tenho, eu sou uma pessoa que foi preparada pra ganhar pouca massa. É. E eu aumentei 15 quilos de massa magra. Então, se você for pegar, desde quando eu adoeci, eu aumentei 20. Como? Mas 5 ali eu perdi. O que eu tinha perdido, 5, 6. No final das contas, eu sempre pesei 80 quilos, 79 quilos, minha fase adulta, 30 anos. Vamos lá. Aí, do 70, quando adoeci, caiu pra 60. Nossa. Aí eu voltei pra 70. Aí do 70, nossa, tô muito magrinho. Aí fui indo, 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 indo. Fui pra 75. Mantive 75, foi quando, acho que você me conheceu, muitos anos ali no 75. Falei, não, chega do 75. Vamos bombar um negócio aqui. Aí hoje meu peso é 88. É um peso bom. Eu tenho 1,95 e 85, 88 quilos. É um peso bom e um percentual de gordura mais baixo. que não tem esse desespero. Ai, quero ficar trincado. Eu quero ficar bem. Primeiro ponto. Eu quero não sentir dor. Sim. E depois, já que eu não sinto dor, agora vamos usar a máquina que a gente tem. Deixa eu ver o meu potencial. E aí eu comecei a treinar todo dia. E algo que eu faço imediatamente nos meus pós-treinos é fazer um bom recovery, um bom recuperativo. O que seria um bom recovery? Articular e muscular. Então, a gente tem que fazer, quando a gente faz musculação para ganhar massa magra, a massa magra envolve músculo e osso. Então, a gente tem que fortalecer nossa massa óssea também. Então, eu saio do treino, eu tomo creatina, eu tomo glucosamina, chondroitina, MSM, o Jimplis, que é o extrato de melão da Cantaloupe. Eu tomo Cherry Pure, que é um outro extrato. Eu faço uma misturinha, um sachezinho, eu mando fazer na farmácia de manipulação. Eu faço, misturo na água e tomo. Independente se eu vou comer ou não. Dois dias da semana, jejum. Para a mente. Eu preciso desse jejum. E você não perde? Nada. Porque eu controlo bem meu período alimentado. Eu distribuo bem proteína, bem carboidrato. Então, seus macronutrientes estão salvos? Sempre fechados. Porque o jejum não faz você perder massa magra. O que faz é você não comer certo no período alimentado. Se você faz jejum e quebra o jejum com prato de macarrão e depois de tarde come a maçã e de noite come outro macarrão, você vai perder massa magra. Porque não tem proteína, não tem gordura, só tem que abordar de alto índice glicêmico. Isso não vai te fazer ganhar massa. Ganhar massa é construção. Sim. Você vai lá, você vai lá, se exercita, faz todos os estímulos mecânicos e hormonais para depois você construir. Para construir, você precisa de combustível. Você precisa de ter uma boa reserva de carboidrato, você precisa ter proteína, você precisa ter gordura, micronutrientes, vitamina, mineral. Você precisa de tudo isso. Se falta, não cresce. Então, esse é o grande dilema. Ah, não vou fazer jejum porque eu perdi a massa magra. O período que eu mais ganhei massa magra na minha vida foi quando eu consegui encaixar isso. Jejum, minhas estratégias que eu chamo de carb cycling, que é ciclar a quantidade de carboidrato por dia. Então, por exemplo, um dia que eu faço muito treino de perna, muito pesado, eu faço muito, eu como muito mais carboidrato. Um dia que eu faço um aeróbico mais leve, eu como bem menos. Então, vai fazendo um cycling, um ciclo desses carboidratos. Funciona muito. É muito bom quando se fala em hipertrofia. E o interessante disso tudo é que a gente consegue perceber quando vai funcionando no seu vigor, no exercício. Você aumenta a carga, você evolui, você consegue fazer certos tipos de exercício que você não conseguia antes. Ela fala assim, o negócio está dando certo. E aí você começa a ficar mais animado. Quanto mais resultado você vê, mais você quer. É verdade. Mais você quer. Esse é o grande abismo ali para o anabolizante. É. Porque às vezes você chega ali naquele platô que o teu corpo consegue te oferecer, aí fala, não, mas agora eu quero arrebentar. E aí vai, anabolizante, anabolizante. Vai te fazer estímulo anabólico. Se você comer demais, vai fazer estímulo anabólico para massa muscular e gordura. Vai ganhar massa e gordura ao mesmo tempo. Ou então vai ganhar bastante massa magra quando fazendo direitinho. Mas e aí? Vai ficar com isso para o resto da vida? Então são vários vieses que eu sempre apresento do qual é o custo. As custas de quê? Toda massa magra que eu ganhei foi ao longo de muitos anos. Sim. Um ali por mês, um e meio por mês, nananã, no período que eu estava lá buscando e hoje cheguei no peso que eu estou feliz. Dificilmente eu vou conseguir mais que isso. Não usando um anabolizante, por exemplo. Dificilmente eu vou conseguir mais que isso porque eu já faço tudo que tenho que fazer. Sim. Dificilmente. Então, estou feliz. É assim que eu tenho que ficar. Porque senão a gente começa a ficar doido. Mas eu queria o braço um pouco não vai ficar na minha constituição. Exato. Eu hipertrofiei minha perna o máximo que eu conseguir. Aham. Então tudo isso é importante para a gente ter noção. Mas tem como alguém ter o máximo ser quase nada? Tem. Tipo eu. Tem, mas é porque talvez você não esteja se dedicando tanto. Pode ser. Para você falar que você chegou no seu máximo, você tem que usar seu máximo. Você tem que fazer exercício todo dia. Você tem que fazer todas as estratégias alimentares que existem para aquilo. E não é um mês, dois meses. É pelo menos uns três anos. Pelo menos isso. Então, essas coisas são lentas. Sim. São muito lentas. Os atalhos é que são os grandes problemas. Concordo. Porque todas as consequências vêm de um monte de atalho. Ah, eu vou emagrecer e vou aplicar um negocinho. Eu vou ganhar massa magra e vou aplicar outro negocinho. Eu vou acordar e vou tomar um negocinho. Eu vou dormir e vou tomar um negocinho. O dia inteiro assim dependendo de coisas externas muito pesadas. Sim. Você pode fazer isso de uma forma natural até o ponto que o teu corpo ele vai te falar o que é saudável. Exato. Ele vai te dizer esse é o máximo que você consegue sendo saudável. Daqui pra frente você pode ganhar mais 10 quilos de massa magra. Mas esses 10 quilos de massa magra não são saudáveis. Exato. Vai te custar. E aí, pô, principalmente nessa idade que eu estou, mais de 30 anos, acho que o nosso principal objetivo é conseguir ter uma vida saudável, uma vida longeva. Sustentável. Uma vida sustentável. Exato. Sustentável. Tem que ser. E a gente sabe que você estava falando sobre a parte dos nutrientes, dos macronutrientes, de distribuir isso ao longo do dia, de ter uma boa distribuição da carga glicêmica. E existem coisas que são fundamentais pra gente chegar bem nos 50, nos 60, eu que estou aqui daqui a 7 anos com 40. Então, existe todas essas etapas que a gente tem coisas que são fundamentais. E o exercício físico eu acho que é... Inegociável. Inegociável. Principalmente a musculação pra além do ganho de massa muscular, ele exige, ele faz com que você ganhe força que, cara, na velhice é o que vai te garantir pegar seu neto e ir no colo, vai te garantir levantar uma bolsa no avião e colocar ali em cima pra viajar. Acho que são vários pontos que as pessoas não percebem, né? Principalmente as gerações um pouco mais antigas vem a musculação, acho que com aquele referencial do Arnold Schwarzenegger. Não, musculação é pra quem quer ficar fortão, quem quer ficar gostoso, quem quer ser fisiculturista. E a musculação é uma função básica se você quiser, na sua velhice, abraçar seu neto, levantar a sua sacola de compras. É, e fisiculturismo é profissão. Exato. A pessoa que pratica ela é acompanhada. Então, quem pratica o fisiculturismo sabe dos sabores e de sabores. Sim. Do que que acontece? De cada sobrecarga articular, metabólica. Então, quem pratica é muito bem assistido. Total. A minha preocupação é o excesso de pessoas querendo pessoas que não são fisiculturistas ter uma vida de fisiculturista e não ter assistência devida e depois apresentar um monte de problema. Total. Se eu te falasse a quantidade de gente que eu atendo com inflamação intestinal, com inflamações articulares, pelo excesso de anabolizante, pelo excesso de uma série de coisas, porque queria ter uma vida de fisiculturista, queria ter o... O corpo, né? Na verdade, é. Queria ter o shape, não queria ter a vida, queria ter o shape. Queria ficar, como que é o termo? Shapeado, né? Shapeado. Shapeado, queria ficar shapeado. Então, isso daí, eu sou super favorável, eu ajudo as pessoas a chegarem no seu melhor, do que é melhor para ela. E não porque viu fulano ciclano que profissionalmente trabalha assim. Exato. Então, eu sempre pergunto, tá bom, beleza, qual é a assistência que você tem para isso? Porque você está adentrando em outro mundo. É uma outra história. E o que você falou é muito interessante, porque às vezes eu falo para o meu paciente, ah, nossa, estou conseguindo, eu caminho 40 minutos todo dia, eu tenho muito paciente 12, 12 que eu falo, 80, 85, eu tenho pacientes de 92 anos. E aí, eu falo para o paciente, deixa eu ver como você levanta da cadeira. Então, eu falo, empurra cadeira para trás, levanta na minha frente, porque eu quero que o paciente se levante sem colocar a mão em nada. Se ele bota a mão aqui e se levanta assim, o tempo que ele caminha para mim pouco importa, porque cadê o tônus para fazer tudo aquilo? E é isso que eu quero preservar. muito mais que aquele volume gigante, aquele tônus para ele conseguir agachar, para ele pegar o neto, para ele conseguir ficar sem dor. Olha, eu brinco que massa muscular é crédito, porque a gente se ficar doente e for hospitalizado, internado, o que vai dizer a velocidade da sua recuperação, se você vai recuperar, se você vai ficar bem, é o quanto você tem de estoque de massa muscular. Porque uma internação é um estado hipercatabólico, você consome muita massa muscular. tanto é que você vê que uma pessoa que ficou internada, ficou em coma, é impossível não se perder massa magra. Mas aquela massa magra de reserva, aquele crédito de quem faz exercício, pode te evitar uma série de problemas e trazer uma recuperação muito mais rápida. Você vê a quantidade de gente nos últimos anos, que por um evento inflamatório muito grande, morreu. Sim. Porque muito provavelmente, um dos motivos, são vários, vários pilares para isso, mais um desses é a composição corporal, que é o que você tem de massa magra. Eu falo que é o crédito. A gente tem que pensar que isso pode acontecer com a gente. Total. Daqui um minuto. Total. Então, será que eu estou preparado? A gente tem que estar preparado para viver nesse mundo. Uhum. E estar preparado para viver nesse mundo é você conseguir o pleno funcionamento da máquina que lhe foi dada. O combustível está aí. Uhum. Se você colocar combustível errado, vai dar problema. Você já viu como as pessoas são apaixonadas por carro no Brasil, né? Sim. O brasileiro ama carro. Sim. Então, vai no posto de gasolina, pede para colocar a gasolina mais especial e lava o carro, aspira o carro, brilha. Mas, enquanto está aspirando o carro ou está abastecendo, vai lá dentro da conveniência e come uma coxinha. Verdade. Aí eu penso, o carro é mais importante do que essa máquina. É. Não é um monte de prioridade esquisita? Total. 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 Então, é isso que eu penso. A gente pode ter tudo. Você pode amar seu carro, você pode lavar seu carro, pô, melhor gasolina, mas ame teu corpo. E amar o corpo não é só estética. Não. Você ter uma cintura fina, uma bunda, não sei o que, né? Não, não é isso. Amar seu corpo é você usar o melhor que ele tem. E nosso corpo é muito incrível. Descobrir um corpo são é um dos, das coisas mais interessantes que se tem. É um prazer absurdo e quem sente não volta atrás. Por isso que o povo entra nesse estilo de vida salária fica tudo doido. Meu Deus, é bom demais. Não quer. É bom demais mesmo. Não quer. Você tem mais disposição, você tem mais alegria, você toma decisões melhores, você fica mais inteligente, você dorme melhor, você namora, transa melhor, faz tudo melhor. Tudo melhor, você fica uma companhia melhor. Total. Perceba que as pessoas que mais reclamam do próximo, ai, fulano é tóxico, não sei o que. Ela é a mais tóxica de todas. É total. Entendeu? Eu tô tão tóxica. É. Tá vendo a toxicidade. Nossa, mas tudo é problema, mas tudo. Não, calma. Vai cuidar dessa máquina, vai deixar essa máquina limpa. Total. Né? E a gente tem que ter, isso não é clichê, isso é realidade. Quando a gente cuida mais da gente, a gente cuida muito mais do outro, a gente cuida muito mais do que a gente tem. Com certeza. Tem uma frase, eu não sei de quem é essa frase, mas eu já ouvi ela algumas vezes que fala, tipo, cara, não desperdice a sua juventude sem ter vivido a potência máxima do teu corpo. Exato. E aqui, cara, a juventude é ampla hoje em dia, Exato. 60 anos, você também é jovem. Exato. Você saber a potência do seu corpo, você sentir que você, putz, você aguenta fazer um exercício que talvez você nunca tinha testado, você saber da sua mobilidade corporal, você conseguir fazer movimento, você sentir o seu corpo, usufruir esse corpo incrível enquanto a gente tem ele aqui com a plena capacidade, é uma coisa que a gente valoriza muito pouco, né? Muito pouco. É mágico. A gente está se encaminhando aqui para o final, mas até porque a gente entrou nesse assunto do corpo, eu queria só investigar com você, além da musculação, você faz algum outro tipo de exercício físico? Faço, eu faço, o que o meu grande core é a musculação. Sim. Mas eu faço muito aeróbico, então quase todos os dias eu faço nem que seja, nem que seja não, eu faço 15 minutos de exercício aeróbico. 15 minutos. Todos os dias eu faço tiros, ou na bike, ou na, eu gosto mais na bike, porque quem tem espondilite e anquilosante é complicado para correr. Correr, é. Então eu faço mais na bike, fiz a vida inteira yoga, então eu faço yoga, eu comecei a fazer yoga com 17 anos. Por que você faz yoga? Porque eu fui morar com a minha tia, quando eu fui estudar em Alfenas, como eu te falei lá no começo, eu tinha que morar na casa da minha tia para eu conseguir me sustentar. Entendi. A minha cidade se chama Conceição da Aparecida, eu nasci em Poço de Caldas só lá no meu RG, tá? Mas a minha cidade, a minha cidade se chama Conceição da Aparecida, uma cidade gigante de 10 mil habitantes no interior de Minas Gerais, que é 40, 50 minutos em Alfenas. Só que eu tinha que morar lá para estudar. E eu fui morar na casa de uma tia. Minha tia era a pessoa mais saudável que eu já conheci na vida. Foi ela que me apresentou, que me ensinou a fazer tofu, que me ensinou a tomar magnésio, que me ensinou a fazer musculação direito, que me ensinou, e ela era professora de yoga. Ai, que legal. Então, e eu gostava muito da companhia dela. E ela está viva, tem 93 anos. Olha só. Eu falo que ela é o reflexo de tanto cuidado, de tantos anos. Com certeza. Maravilhosa. e todo esse tempo eu fazia yoga com ela. Ela falava, vamos fazer yoga. Aí eu comecei a fazer yoga todos os dias. E comecei a gostar muito da yoga e eu aplico isso. Eu tenho uma coisa na minha vida, eu falo que são várias coisas, várias escolhas importantes que eu fiz. Uma delas é acordar mais cedo que todo mundo, não interagir com ninguém, nem sei onde está o meu celular nesse período. Então, eu acordo, eu abro o olho, eu tomo meio litro de água, 600 ml de água para ser mais exato. Levanto, tomo meu shot e vou sentar num cantinho que eu tenho na minha casa. Ali eu leio, ali eu tomo meu café e eu fico ali por meia hora e 40 minutos. Eu leio uns 10 minutos e depois faço 20 minutos de yoga. A respiração da yoga. Então, eu faço 20 minutos de yoga e fico 5 a 10 minutos em silêncio. todos os dias. O dia que eu não faço isso, eu viro capiroto. Ninguém me aguenta porque eu fico perturbando todo mundo, mandando minha mensagem e bravo, estressado. Fazendo isso, eu já acordo tranquilo, eu já pego meu celular para já ter 500 milhões, trilhões de mensagens ali para... Calma a mente. Aí eu me lembro da minha avó, assim, que não tem remédio, remediado está. Esse é o meu lema. Que não tem remédio, remediado está. Eu sou muito responsável. Mas com 43 anos, a gente descobre o que é realmente viver bem. Porque a gente tem um pseudo viver bem aí que não é nem um pouco verdade. Hoje eu sei. Por quê? Às vezes a pessoa que está assistindo agora fala, mas eu não tenho essa meia hora de manhã. Não tem porque não se organizou. É, lógico. Dorme meia hora mais cedo, acorda meia hora mais cedo, sem ninguém, sozinho, não interage. Ah, mas se você acordar e namorar, acorda, namora, depois vai lá tomar seu banho e tenha sua meia hora sozinho, tá? A pessoa fala, você acorda e sai correndo. Não. Eu acordo e vou fazer as minhas coisas. Minhas. Sim. Sem interagir com ninguém. Isso muda completamente. E para quem tem doença inflamatória, autoimune, é muito importante. porque existem estudos que mostram que a meditação associada com o yoga faz modulação de uma proteína que a gente precisa que chama NFC para B que foi o que eu mencionei para você hoje na conversa. Que diminui a expressão e é mais um, mais um das várias coisas que vão impactar na diminuição da dor. Então, não existe uma coisa só que eu faça. São várias pequenas coisas que somadas me trouxeram o que eu mais prezo na minha vida que é a minha remissão. Então, eu estou em remissão há sete anos, seis anos, mais ou menos, não tenho que fazer a conta, mas há alguns anos eu estou em remissão com duas autoimunes que como se não existisse. Eu não tenho dor. Eu vivo com isso sem nem lembrar. Eu lembro que eu não tenho que te falar aqui para te explicar. Mas, o meu grande objetivo é remissão. Então, o que eu desejo para todo mundo é que vocês encontrem a sua remissão. Porque, às vezes, a gente tem um problema que ele não, não pode ser solucionado, mas ele pode ser simplesmente silenciado. E não é jogar para debaixo do tapete. Eu tenho uma doença, eu tenho um vulcão e a erupção aqui dentro de mim. Se eu não me cuidar, se eu escolher dormir mal, não me cuidar, não fazer atividade física, esse vulcão vai entrar em erupção. Uma vez que eu escolhi me cuidar, eu vou passar o resto da vida com esse vulcão aqui adormecido que não vai me trazer problema. eu morro de susto, mas não morro de consequência da espondilite. Porque quem tem espondilite morre de complicação cardiovascular. Ah, é? É, por isso que a doença cardiovascular é uma das maiores causas de morte no mundo. Aham. Porque ela é secundária a algo que está acontecendo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, uma pessoa que tem uma hipertensão, que traz uma complicação cardiovascular, uma síndrome metabólica, doenças neurológicas, vão levar à complicação cardiovascular. Então, por isso é a maior causa. Não é que o coração das pessoas é ruim, mas é que existem excesso de inflamação que está causando esse problema. Então, qual é a maior causa de morte no mundo? A inflamação exacerbada. E é isso que a gente tem que aprender a controlar. Se você que está nos ouvindo agora aplicar 20% do que a gente falou para controlar a inflamação, você pode ter certeza que esses 20% vai impactar em outros 80% da sua vida. Isso eu tenho certeza que vocês vão lembrar de mim para o resto da vida. Vocês vão procurar mais informações sobre como se fazer a modulação inflamatória. Eu tenho cinco livros nesse assunto. Então, procuro se vocês colocarem meu nome aí e vocês vão achar tudo que eu tenho no meu Instagram, tem tudo lá que eu faço. E eu quero que vocês entendam. Quem entender isso vai ter o melhor prêmio nesse plano aqui, nessa vida, que é conhecer um corpo saudável. Demais. E muita gente não conhece. E eu vou finalizar aqui, mas te entregando um presente que tem tudo a ver com o que você falou. na verdade, dois que tem tudo. Já gostei. Que nosso parceiro Amazing You, que você conhece as meninas, a Rita e a Karina, pode abrir aqui. Tem uma coleção de chás diversos aí. Pode abrir, por favor. Ah, meu Deus. Olha que lindo. Ganhou um livro também. E ganhou um livro também que tem tudo a ver com o que você falou, que você gosta de yoga, meditação. Muito. Esse livro chama Alma Indomável. E ele fala justamente de como a gente faz para deixar a nossa mente presente, né? Não adianta ter uma vida longa e saudável se ela é uma vida que você não está presente. Exato. E só na presença a gente está vivo. Exato. Então, esse livro aí fala muito sobre isso. É do Michael Singer. Ele é incrível. Espero que você goste. Já amei. Já amei. Vou ler rapidinho. Fique demais. E tem chá para foco, para bem-estar, para zen, para yin yang. Adorei. Tem de tudo aqui. Obrigado. Muito obrigada a você, Luciano. foi super valioso. Tenho certeza que você vai ajudar muita gente que escutou a gente aqui a ter uma vida mais saudável e mais feliz. Obrigada, pessoal. Voltamos na semana que vem. Foi um prazer tê-los aqui. Tchê-los aí. Tchê-los aí.